Eu sou Valéria Barbosa, gestora e idealizadora do Sarau na Favela, hoje, mas sempre poeta, desde menina. E gosto de compor músicas. Nasci e fui criada em favela. E o que me fez ascender profissionalmente foi estudar. Então, é preciso que a mulher estude para que ela saia da sua condição de dependência e se crie autônoma, dona do seu destino, dona da sua vida. Isso eu aprendi também com uma Ia Lourichá, chamada Benta Neves do Nascimento. Ela me ensinou a importância da mulher, enquanto eu ainda era uma menina. E, hoje, aqui no Lugar de Mulher, eu quero dedicar a todas as mulheres que lutam por um mundo melhor, para educar seus filhos com um olhar voltado para feminino, para a proteção da mulher, voltado para educação, voltado para respeito à diversidade humana. E eu quero dedicar para vocês um pouco do que eu sei fazer, que é a minha poesia. Então, vou ler um poema chamado Transformação. Como em um quadro iniciado, pintei o meu retrato. A menina atrevida e rebelde vai ganhando com a insinuação no olhar. Como num piscar de luzes, a mulher cria formas, sente dores, analisa, canaliza as informações do cotidiano e, entre fraldas e choro, a mulher decide ser pessoa e cresce. Como lírios, se veste da beleza de ser forte, movimentando cada folha do seu tronco com as desilusões, com as alegrias e nada teme. O pincel se encharca de tanta beleza e conversa com a tela, deixando a alma envolta no suspiro do futuro. A mulher tem o cabedal da vida e consegue ter o coração de criança. Está aqui no meu livro Guerreira. Vou ler um segundo poema do primeiro livro que eu produzi para uma mulher de 85 anos. Anaíde dos Santos Muniz, Mestra da Cultura Popular. Também está no lugar de mulher. Anaíde dos Santos Muniz é a Tuca da Cidade de Deus. E vou ler para vocês um poema intitulado Obra Divina. Vida é a luz que acende. É um vento que sopra. É a luz que se apaga. E não voltará mais. Vida é a obra divina do Criador. Que o homem ambicioso tenta copiar. Deus criou o homem e a mulher. Para que eles fossem o prenúncio da vida. O amor e o desejo os unidos na fertilização. Plena a vida seja para os seres humanos e também para os animais. A palavra Mãe imprime todo o amor divino que Deus criou. Por isso, retribuindo, a Mãe Natureza nos dá a beleza da sua criação. Cachoeiras e cascatas, a beleza e os mistérios das grandes verdes matas. A ternura do azul do céu, a bravura do mar. O bailar das borboletas no jardim em flor. A ternura do sorriso da criança e o canto dos passarinhos, transmitindo todo o amor. Um outro poema que eu vou ler para vocês é Criando. No momento que você faz poesia, entre em outro canal, fala com a emoção. É, vive dores só sua, foge para a criação, sofre amores intensos, frases, só frases, razão. Finge ser uma gazela, cisne, asa delta, cria no tempo raízes, anjo não molha as folhas. Dorme bem acompanhada, vive no sono o dia, trabalha a mente cansada, gasta mais energia. E quando você se esconde de todos, que é para melhor se expressar, fecha a porta do vácuo. Entra e começa a criar. Os olhos pesados de sono, a mão cansada a parar, a mente falando aos dedos coisas que está a pensar. E de cá, fraca, escritora, acabo sem ter um fim. Esta mistura que gosto e tenho que agora parir, a dor é danada de vida. O meu filho tem boa extensão. É mais um dos milhares que nascem da minha mente e mão. Gratidão, Sandra Lima, Glécia, que Deus as abençoe. Gostaria de estar aí com vocês, mas como tenho baixa imunidade nesse momento de pandemia, tenho que ficar resguardada. Beijo no coração. Parabéns, sucesso! Parabéns, sucesso! Parabéns, sucesso! Parabéns, sucesso! Parabéns, sucesso! Obrigado.